Não aguento aquele menino passando mais em minha rua, todo dia empinando, de motorizada. Vou fazer uma queixa aqui, vou lá no delegado, se não resolver eu resolvo. Ei, delegado, eu vim da queixa de um menino que tá só andando ali de motorizada, na minha rua, só empinando. Empinando? Eu não aceito isso aqui não. Só do delegado. Eu tentei derrubar ele com o pedaço de pedra. Eu tentei derrubar ele. Vamos atrás dele. Tá empinando naquele dia. Na motorizadinha vermelha. Pode deixar, nós vamos pegar essa motorizada. Segura aqui, Jovão. Um vagabundo daquele. Qual é a rua? Me diga, que eu vou lá buscar ele agora. É aquela bem dali, ó. Essa daqui? É. E eu não vejo quando ele passa? Porra, ele tava passando ali toda hora empinando. É, na pera do mundo. No motor preto. Capitão, menino. Cadê? Tem mais de duas horas que nós tamo aqui. E ninguém passa. Eu tô achando que a conversinha é sua. Se for, tá ligado, né? Olá, Elô. Ele. Olá, botando pra pegar. Ele tá indo pra ele. Botando lá pra pegar, ó. É agora que eu paro ele. Bora, bora. Eu tô assim, ó. Ele não vai nem saber que aqui é a polícia. Agora, com o distintivo aqui, eu pego ele. Agora ele não pega. Cadê a pistola? Tá aqui. Se ele não parar, eu vou dar nem um tiro nele. Cadê esse menino? Que não chega mais. Ó, Jusão. Nós temos que pegar ele, mano. Pegar a motorizada pra nós. Eu quero empinar. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Deixa eu esconder a arma aqui. E olha aí, ó. Tem que ir atrás dele. Vamos lá atrás daqui. Mas já tá é longe. Nós não pegamos ele, não, é? Já peitou. Nós temos que embolar a estratégia que nós não pegamos ele, não. Ele é muito veloz. É, nós temos que pegar. Tente armar uma armadilha. Eu sei, eu vou fazer armadilha boa pra ele. Que nós temos que pegar ele hoje. Ô? Nós temos que prender. E depois nós pegamos pra nós andar. É. Eu quero é que ele passe aqui. Você não vai parar. Não vai prender. Derrubou o capitão naquela hora. Me derrubou. Mas não vai ficar assim, não, Jusão. Não vai ficar assim, não. Eu vou caçar um... Eu vou bolar uma estratégia. Bora. Estou pagando é dois mil reais pra quem pegar aquele menino. É. Dois mil reais. Já tem que embolar vários planos. Aqui por essas ruas. Que eu fiz tudo. Só que era difícil encontrar ele. Se nós não pegar ele, nós vai ter que pagar dois mil reais. Se nós não pegar tantos, é o... O... Eu não aguento mais. Eu vou lá na delegacia agora. Eu vou lá na delegacia agora.